Gente, acho que eu vou começar a fazer story Pra responder os comentários Eu vou responder esse comentário aqui Eu não sei se eu volto pra Portugal Gente, eu volto, não só volto Como voltarei mês que vem Estarei em Portugal Agora eu vou respondendo a Margarida Falando pra eu voltar pro meu país Já disse aqui no último story Que eu vou voltar pra Portugal mês que vem E é meu país, se você não sabe também Ah, que saco Esse aqui é bom Eu não consigo ler o nome do usuário, gente Não consigo, se alguém conseguir aí Mas essa pessoa diz Esquece Portugal, né? Além de outras coisas absurdas que você tá lendo aí Mas essa aqui, eu quero comentar isso Esquece Portugal ou andas a precisar de euro Minha senhora Se eu precisando, ou sim, ou não sei quem é você Se eu precisar de euro Tu acha que eu vou pra Portugal? Esse é ótimo Mais uma, querer likes no YouTube Que tal arrumar um trabalhinho? Minha senhora, eu não quero só likes Eu quero likes, comentários e inscrições Por favor, é o mínimo E ainda ativar o sininho de notificação Quando sair vídeo É o mínimo E outra coisa Que tal arrumar um trabalhinho Minha senhora Eu não sei o que é isso Eu não preciso trabalhar, entendeu? Eu não sei se a senhora é da classe trabalhadora Mas eu não faço parte dessa classe Eu sou herdeira Não faço nada Minha senhora 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL